Oi, pessoal! Voltamos com a nossa parede rosa e hoje o assunto é cinema. Eu tô muito animada. Nós sabemos que algumas vezes o cinema é capaz de expandir a nossa mente e mudar a nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Não são muitos filmes capazes de despertar esse sentimento, porque assim, não é fácil um filme te fazer repensar na vida, né? Mas este filme consegue ir com louvor. É tipo uma pequena joia capaz de nos colocar diante dos nossos maiores dilemas. Eu sou Letícia Sobral e esse é o Tempo Me Disse. Mas antes de mais nada, já dá um like aí no vídeo, porque assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e distribui pra muito mais gente. E se você quiser e puder ajudar o Tempo Me Disse a continuar produzindo esses vídeos, o link do Apoia-se tá aqui embaixo e você pode ajudar com o quanto quiser e parar quando quiser. É super simples. Então, sem mais suspense, o filme em questão é o Cléoda 5 a 7, da diretora Ainz Varda, ou Agnes Varda, como a gente chama aqui no Brasil. Esse é o segundo longa-metragem dela, que fez mais de 20 filmes de 1955 a 2019, quando ela nos deixou aos 90 anos de idade. Cléoda 5 a 7 acompanha uma jovem cantora francesa andando pelas ruas de Paris, enquanto aguarda o resultado de uma biópsia. O título do filme faz referência justamente a esse curto, mas angustiante período de tempo. Durante uma hora e meia seguiremos Cléoda e testemunharemos seus dilemas sobre como agir diante do possível diagnóstico. Nessas andanças, a cantora acabará cruzando com Antoano, um jovem militar que está prestes a partir. Logo de cara, o filme levanta questões como Será que dá pra seguir a vida durante essa espera de duas horas? O que você faria no lugar de Cléo? Talvez você sairia contando pra todo mundo que pode ter câncer. Repensaria a vida que teve até ali? Talvez até os relacionamentos que teve? Bom, no caso, Cléo decide fazer tudo isso. E a primeira coisa que ela faz aí é uma carta amante. E as cartas de Tarot parecem não trazer notícias muito animadoras sobre o futuro dela. O filme ficou conhecido por lidar de forma leve com temas existenciais complexos, como as ideias de desespero, de que a vida precisa ter um sentido e de que temos que aprender a olhar para a morte. Oh, Deus, me volta já. Um dos dispositivos do filme é observar as conversas casuais de outros parisienses, que acontecem perto de Cléo, enquanto ela espera. Um casal se separando em um café, por exemplo. E esse é um recurso muito inteligente da diretora, pois parece nos dizer que quando tememos que a nossa morte esteja próxima, passamos a perceber as pessoas de uma outra maneira. É legal observar também o quanto Cléo, das 5 às 7, foi percursor do feminismo, ao incorporar alguns dos estereótipos aos quais os homens sujeitam as mulheres. No filme, Cléo reclama que ninguém a leva a sério pelo simples fato dela ser mulher, e que os homens pensam que ela está fingindo que está doente só para chamar a atenção. Ela, às vezes, parece até concordar com esses estereótipos também, como muitas mulheres de sua época, dizendo a si mesma que, enquanto for bonita, ela continuará viva, pois a morte é uma coisa feia. Se entrar em mulheres é um traço comum em toda a filmografia de Agnes Varda. E podemos dizer com tranquilidade que isso é um movimento radical e até político na época em que ela começou a filmar, no final do ano 50 e início dos anos 60, quando todos os protagonistas eram masculinos e os ideais patriarcais dominavam as produções. E, claro, o legado desse movimento iniciado por Varda perdura até hoje. Vale observar também que, mais do que fazer os espectadores nutrirem uma enorme empatia por sua protagonista, Varda está interessada em fazê-lo se envolver com as contradições que Cleo encontra no contexto social, espacial e político que ela orbita. As personagens femininas do filme incorporam diferentes possibilidades para a feminilidade, mas Cleo, nossa protagonista e guia por país, não é uma heroína feminista. Em vez disso, o filme, acertadamente, opta por mostrá-la negociando os conflitos e ambiguidades que as mulheres encontram em uma sociedade patriarcal. Ao visitar Paris, através do olhar feminino de Cleo, podemos facilmente perceber qual era o lugar das mulheres na sociedade daquela época. Cleo é tratada por seus colegas parisienses como objeto. É possível perceber isso através das suas interações, particularmente com homens, mas também através dos inúmeros espelhos introduzidos no filme por Varda. Dispositivos que marcam a relação de Cleo com a beleza e o processo de autorreflexão. A beleza, aliás, é fundamental para o senso de identidade de Cleo. Ela gosta e até encontra certa validação ao incorporar a feminilidade como uma moeda de troca. Ao longo do filme, vemos Cleo se debatendo com as implicações de se ver e ser vista pelos outros através de uma lente de beleza feminina, que a situa como frívola, passiva e vulnerável. Para Cleo, a sua beleza é sempre revigorante. Mas o que isso significa diante de uma possível morte? Para um filme que tem a temporalidade como um de seus componentes mais importantes, podemos dizer que o tempo tem sido gentil com esse filme de 1962. Pois em pleno 2020, Cleo da 5 a 7 parece surpreendentemente moderna. E se você ficou curioso ou curiosa, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os links onde Cleo da 5 a 7 está disponível para você assistir e depois contar para a gente o que achou desse filme. E se você está gostando das nossas dicas e recomendações, eu peço que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, é claro, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam de cinema. Eu tenho certeza que esse filme vai gerar uma excelente roda de conversa. Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua dica também do que é que você quer ver no canal e em breve voltaremos com mais novidades. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri